O Demorou, vem pra cá que hoje vem correndo aqui. Eu quero te desmascarar agora. Agora eu quero ver se você é ou não é a prima da Pavoru. Tá, vamos mostrar. Vai ser agora. O vídeo tá aqui. Tá vendo, gente? Posso mostrar? Nós vamos saber se ela tá tentando passar a gente pra trás ou se você é realmente prima dessa moça maravilhosa. Pode rodar o VT. Oba, Hernandes! Oba, pessoal do programa Bem Na Hora! Eu quero mandar um beijão pra minha prima, minha prima que representa, aí a Demorou. É, ela apavora tudo. Toma cuidado, Hernandes. Ela vai tomar o seu lugar. Prima, apavorou. Aí eu dou valor, Demorou. Que que é isso? Não te falei? Você não acredita com o Marcelo? Eu acredito nisso. Você é prima da... Eu sou prima. Dá pra ver? Prima legítima. Você me dá um autógrafo? Eu dou. Me dá um autógrafo? Eu dou sim. Que orgulho você apresentar o programa comigo.